O Porto de Santos continua batendo recordes e para falar sobre os serviços e toda a infraestrutura que colabora com o desenvolvimento da região e principalmente da cidade de Santos, a nossa repórter Fernanda Burger conversou com José Alex Oliva. Ele é presidente da CODESP, a companhia DOCAS do estado de São Paulo. A gente vai acompanhar agora esse bate-papo. E hoje nós recebemos aqui Alex Oliva, engenheiro por formação, mestre, doutorando, professor de MBA na Fundação Getúlio Vargas e ainda presidente há dois anos e meio da CODESP, administradora portuária do maior porto da América Latina. Agora eu queria que você explicasse para a gente, Santos é conhecida pelo centro histórico, pelo rei do futebol, pelo maior jardim de praia. Como é que é a relação, e também pelo maior porto da América Latina, como é que é a relação porto-cidade? Olha, na verdade, esses dois anos e meio aqui, nós criamos uma relação de mútuo conhecimento. No passado, a cidade estava de costas para o porto e atribuía todas as mazelas da cidade ao porto. O porto ressentido ficava de costas para a cidade, então não havia o diálogo. Então, com a minha chegada aqui, o meu primeiro grande desafio foi exatamente mostrar para a sociedade que o porto é importante no dia a dia do cidadão. Acho que um dos fatores que mais afetava a população em relação ao porto eram as filas de caminhões que se formavam, principalmente na entrada da cidade, quando tinha uma safra de grãos. Mudou bastante. O que tem sido feito e o que ainda falta fazer? Olha, ainda falta melhorar muito e nós vamos melhorar com a entrada de um modal novo que nós apropriamos e lançamos, que são as hidrovias no Porto de Santos. Nós temos no Porto de Santos o modal rodoviário, ferroviário, dutoviário. Precisava ter o modal hidroviário, que são futuras barcaças para ajudar a diminuir o fluxo de caminhão na cidade. Então, esse é o nosso desafio, que nós lançamos esse ano e vai melhorar. Isso é tecnologia, né? É tecnologia, é o controle com o caminhoneiro recebendo a informação no seu celular e ele sabe a ordem que ele tem que chegar e ele chega na hora. Se ele tentar furar a fila, ele perde, volta para o final e vai ser penalizado. Então, educou-se, estamos tendo um bom resultado. Agora, a gente sabe, Alex, que os grãos são os grandes responsáveis pelos sucessivos recordes de movimentação aqui no Porto de Santos. Mas não é só de grãos, não é só grãos que são movimentados aqui, né? Temos adubo, carga em container. A tecnologia também está agregada ao crescimento do Porto. O que mudou nos últimos anos? Mudou exatamente isso, porque ela propicia você ter uma maior gestão no fluxo de entrada e saída de veículos e no fluxo de entrada e saída dos navios. Quando você consegue sincronizar esse fluxo dos modais de transporte com a entrada e saída do navio e o tempo de espera que você precisa ter essa carga para fazer a carga ou descarga do navio, os armazéns têm uma maior rotatividade. Consequência, se você sincroniza o transporte, o armazenamento e a chegada e saída do navio, você passa a ter uma maior eficiência no processo. Então, isso gera produtividade. Agora, Alex, em 2017 a CODESP registrou um lucro de mais de 40 milhões de reais. A que fatores podemos atribuir esse resultado? Nos tornamos mais eficientes, o sistema nosso passou a ser mais dinâmico e com o recorde de produção, a melhoria de serviço, o ganho de escala, nós fechamos o ano com 44 milhões positivos. Em cinco anos nós estamos pagando bônus para os acionistas e pagando o PLR para os funcionários e também o salário bônus para os diretores. Por que não? Nós trabalhamos direitinho, então nós merecemos ganhar um prêmio. Então, isso deve ter ajudado na avaliação do Ministério do Planejamento, que deu uma nota máxima para a CODESP. No ano passado, nós entramos na primeira vez na avaliação e ficamos no nível 3. É 3, 2, 1. Em seis meses, nós nos debruçamos sobre os desafios, gestão, controle, resposta, eficácia nas nossas atividades, menos acidente, uma série de parâmetros de avaliação e nós passamos para o grupo 1. E no universo de 48 empresas estatais de grande vulto, nós estamos dentro de um grupo das 12 que conseguiram atingir o primeiro nível. Então, nós estamos bem. E é a única empresa portuária que está no grupo 1. Muito bem. Isso é importante o Porto de Santos, o maior porto da América Latina e a gente conhecendo o trabalho e também sabendo quem está ali fazendo esse trabalho, levando esse crescimento para a nossa região.